Tá bom? Alô. Oi, professor. Oi. Os alunos já estão entrando aqui. Na verdade, já tem bastante aqui. Como é que eu vejo aqui os alunos? É porque eu não tô conseguindo... Ou seja, a minha panela aqui em cima, tá certo. Participantes, tá ótimo. Isso. Eles estão lá no atendiz. Não abre isso pra mim. Abre invite. Em atendiz, não tem isso. Bom, mas então eu vou assumir que já estão... O pessoal já tá aí, né? Então, deixa eu dar boa tarde pra todos. Apesar de eu não estar vendo vocês... Então, eu vou dar início a esse curso, da 13ª Escola do CBPF, que se chama Tópicos em Supercondutividade Não Convencional. Então, eu vou dividir esse curso com a professora Aline Ramírez, que tá aqui nos assistindo também. E eu vou dar as duas primeiras aulas e a professora Aline, então, vai dar as três últimas aulas do curso. Então, o nome do curso é Tópicos em Supercondutividade Não Convencional. E eu espero... No próximo slide, pelo menos, eu vou esclarecer o que nós chamamos de Supercondutividade Não Convencional. Então, essa aula vai versar um pouco sobre essa teoria BCS generalizada, porque é isso que nós vamos estar fazendo. Nós vamos estar trabalhando aqui ainda dentro do contexto de uma teoria BCS, mas no escopo mais geral do que ela foi proposta inicialmente. Aqui são algumas referências que eu estou usando aqui no curso. Esse primeiro livro aqui, isso aqui é um curso que o professor Sigris deu na... Que tá disponível aí na internet. Pelo menos eu consegui, nesse endereço aí, consegui achar o curso disponível aí. Então, ele tá... Uma grande parte dessa aula hoje tá baseada, né? Basicamente, o conteúdo é o que tem, é um pouco menos do que tem nesse trabalho aí, mas acho que é um curso muito interessante e acessível. Vocês podem ter acesso a ele aí, pelo menos tá disponível na internet. Bom, esse livro aqui também é um clássico, né? Da supercondutividade não convencional. É um livro do Mineevo, do Samokin. É um livro também muito interessante e também o curso tá baseado fortemente nele. Tem esse outro artigo também aqui, que é um Review of Modern Physics, do Sigris Tioeda, que também é um excelente texto sobre supercondutividade não convencional. pelo menos sobre alguma parte do que nós chamaremos de supercondutividade não convencional. Depois, esse livro do Volovic aqui é um livro que também é muito baseado na teoria do L3, que é um superfluido não convencional, e dentro do que a gente chama de não convencional. Então, o livro, basicamente, mostra que o L3 serve como modelo para várias ideias de teoria de campo, várias teorias que transcendem a matéria condensada. Então, ele se baseia bastante nas propriedades do L3 e que vai ser um material que nós vamos estudar, abordar aqui no curso também. Esse livro aqui, que eu lancei recentemente, é um livro mais básico, mas onde tem o desenvolvimento da teoria BCS e tem também as ideias básicas de supercondutividade. Então, aqui seria um texto mais básico, digamos assim. Seria uma espécie de pré-requisito. Bom, eu vou estar assumindo também que vocês têm conhecimento já da teoria BCS e dos... Eu não vou utilizar muito aqui, mas acho que talvez a Aline vai fazer mais uso, apesar de que eu também estarei assumindo que vocês tenham conhecimento do método da função de Grimm, que é uma das maneiras que a gente tem de abordar o problema da supercondutividade. Então, isso aqui seria, basicamente, os textos que eu vou estar usando, esses um, dois, três, quatro, esses artigos, esses quatro textos, e esse livro aqui meu seria mais como uma introdução, seria assim, é uma coisa como, digamos, um pré-requisito para o curso. Então, vamos tentar... Bom, o que é a supercondutividade antes de mais nada? A supercondutividade é um fenômeno que foi descoberto em 1911 pelo Cameron Owens, quando ele começou a desenvolver técnicas de resfriamento, então ele colocou o mercúrio lá dentro do crostato dele e observou que o mercúrio tinha uma resistência nula abaixo de uma temperatura da ordem de quatro graus Kelvin. Então, essa foi a descoberta desse fenômeno da supercondutividade. E esse fenômeno ficou sem ser... Não havia uma teoria para descrever o que estava acontecendo nesses materiais até, basicamente, 1956, onde apareceu a teoria BCS. E o que a teoria BCS mostra, basicamente, é que você tem um gás de elétrons com uma superfície de ferro. Esse gás de elétrons é instável a qualquer interação atrativa. Então, a estabilidade desse gás de elétrons se dá para uma fase em que se formam pares de elétrons, um spin oposto, em princípio, um momento angular zero. Então, esse estado, essa estabilidade para esse estado, com a presença desses pares, vai abrir um gap na superfície de ferro, e esse estado, basicamente, é um estado supercondutor. É uma estabilidade do gás de elétrons a uma interação atrativa que pode ter qualquer intensidade na realidade. Não há um valor crítico para a interação. Qualquer interação atrativa produz essa estabilidade. interabilidade. Então, essa teoria, ela se encaixa dentro de uma teoria de transições de fase. Você tem uma quebra de simetria. Nesse caso, quando você resfria o seu sistema, ele entra no estado supercondutor. O que acontece, a simetria que é quebrada é uma simetria de calibre. E dentro desse contexto de uma teoria de Landau, o parâmetro que descreve essa quebra de simetria, o valor esperado de dois criadores, dois operadores de criação ou de destruição de férmulos. E esse parâmetro, então, é o parâmetro de ordem que fica finito, que aparece na transição de fase supercondutora. esse parâmetro de ordem que é, se você pensar como dois operadores de criação de elétrons, ele cria, então, um par de elétrons que tem momentos opostos, tem certo? O momento desse par resultante é nulo e ele também tem spins que são antiparalelos, portanto, isso aí é um estado singleto, esse par aparece no estado singleto. Assim, é o que acontece a teoria do BCS, que vai descrever a maior parte dos metais, como, por exemplo, o mercúrio, que foi o primeiro supercondutor. Esse estado supercondutor, além de ter uma resistência elétrica nula, tem uma outra propriedade que, de fato, é fundamental para caracterizar esse estado, que é o efeito mais que a expulsão do campo magnético. Então, a teoria do BCS é uma teoria que é capaz de explicar o aparecimento desses estados e também dá a fazer explicar o efeito mais. E essa teoria, esse gás de elétrons, aparece num gap em toda a superfície de ferme e a presença desse gap você pode detetar, por exemplo, através de medidas de calor específico na fase supercondutora. Então, essas propriedades termodinâmicas, em geral, tem um aspecto ativado termicamente que denuncia a presença de um gap para excitações elementares. E essas excitações, basicamente, é a destruição do par num elétron buraco. Então, essa é a teoria da supercondutividade que nós chamaríamos da teoria convencional. é uma teoria que prevê essa existência de pares singletos com o momento em total zero, o momento resultante do par é zero e, como eu falei, ela é uma teoria também que vai ser suficiente para descrever grande parte de metais, ligas, que apresentam esse fenômeno de supercondutividade. Então, tendo caracterizado o que é a supercondutividade convencional, vamos ver o que é que a gente vai chamar de supercondutividade não convencional. então, na verdade, essa categoria de não convencional inclui uma variedade de fenômenos, uma grande diversidade de fenômenos. Eu vou citar alguns aqui, mas que, certamente, não esgotam os membros dessa categoria. com certeza, no final do curso, estarei me lembrando de mais um aqui que não se encaixam dentro desse, dentro da supercondutividade que a gente chama de convencional. Então, eu vou começar com essa, por exemplo, esse fenômeno que na literatura é conhecido como FFLO, ou Pair Density Waves, são mais ou menos equivalentes a esses termos. E o que acontece nesse tipo de supercondutividade, isso também envolve um par-singleto, está certo? Mas a característica dele, a diferença dele na teoria ABCS usual é que o par, agora, ele tem um momento resultante. Isso aqui pode ser entendido também, mais dentro desse contexto de PdW, que você tem um parâmetro de ordem supercondutor que oscila com um dado vetor de onda que, no caso, seria esse vetor de onda Q. Então, o psi de R, o parâmetro de ordem supercondutor em função da posição, ele oscila dentro do material, um termo elevado a I, que é R, por exemplo. Isso é uma maneira de visualizar o que seria esse estado. esse estado foi proposto como possível o estado fundamental de um supercondutor na presença de um campo magnético. O campo magnético seria capaz de dar origem a uma supercondutividade desse tipo quando a gente estivesse acima do limite de Pauli, que é onde a supercondutividade é destruída pelo campo, e realmente há evidências em sistemas e polímeros que esse tipo de supercondutividade pode acontecer. Sou especialista em FFL. Eu sei que já houve diversos artigos clamando que tinham descoberto esse tipo de supercondutividade e, às vezes, as pessoas não ficavam totalmente convencidas, mas acho que, hoje em dia, existe um certo consenso que ele é observado em algum tipo de polímero e, provavelmente, em algum sistema fortemente correlacionado. Outro tipo que a gente inclui nessa categoria é a supercondutividade que a superfluidez, o hélio é um átomo neutro, mas que acontece no... Por exemplo, a melhor seria o caso do hélio 3, um sistema que, assim que nós usamos como arquétipo para esse tipo de supercondutividade, o que acontece aqui é que o momento angular do par é diferente de zero, certo? Ele é um, diferente de zero como é na teoria BCS, e isso aqui, como nós vamos ver já já, isso abre a possibilidade de que os spins dos férmios que estão formando os pares sejam paralelos, certo? ou seja, deem origem, paralelos entre aspas, ou seja, apareçam em um estado tripleto, certo? O spin total do par é um em vez de zero como na teoria BCS, e com isso o par tem o spin tripleto que tem três componentes como nós já vamos ver, mas então isso aqui seria talvez o primeiro tipo de supercondutividade que nós poderíamos chamar como anticonvencional, não? Seria essa supercondutividade, no caso não é nem supercondutividade, mas no hélio 3 é uma superfluidez, porque esse sistema tem um supercondutor neutro, sem carga. bom, um outro tipo de supercondutividade que se encaixa nessa categoria é a supercondutividade que nós chamamos de topológica, que está muito em moda atualmente, não é? O arquetípico aqui seria a teoria, por exemplo, a cadeia de Kitahev, que é uma cadeia que tem um acoplamento entre os fernos tipo cilento de alguma maneira e isso aí dá tripleto, todos os spins são idênticos e isso então aparece da origem a supercondutividade topológica e nós iremos ver na próxima aula. Ou seja, basicamente o que eu vou falar são esses dois temas em vermelho. Vou falar hoje sobre o Hélio 3 e na próxima aula eu vou falar sobre a supercondutividade topológica. E ainda tem outros tipos, a própria supercondutividade que aparece nos supercondutores de alta temperatura. Ela é em um estado singleto, mas corresponde a um momento angular do par que a gente chama de tipo onda D. A nomenclatura aqui é L igual a zero 1, 2, 3, isso corresponderia a S, P, D, F. Então, onda D corresponde a um momento angular do par L igual a 2, onda S como é o da teoria BCS corresponde a L igual a zero e a supercondutividade a superfluidez do Hélio corresponde ao momento angular L igual a 1 ou o que a gente chama de onda P. você ainda pode classificar a supercondutividade como não convencional com relação ao mecanismo que dá origem aos pares. Na teoria BCS os pares se formam, ou seja, a origem da interação atrativa entre os elétrons que causa a estabilidade do gás elétron é devido aos fônus. é uma interação retardada, ou seja, para algumas frequências da interação eletrofono essa interação fica atrativa e é ela que é a responsável pela formação dos pares. Então, a evidência experimental disso é o efeito isotópico que afeta o TC da maneira prevista pela teoria. Agora, pode haver outros sistemas que não são os fônus que provém a cola que dá origem aos pares. Podem ser flutuações de spin, um sistema que está muito próximo de uma estabilidade magnética, ele pode apresentar flutuações de spin ou paramágnos que servem como um mecanismo de atração dos elétrons e dando origem à supercondutividade. Por exemplo, no caso do hélio 3, isso é aparentemente, pelo menos, é considerado como uma possibilidade para a origem da superfluidez lá. O hélio 3 é um gás de ferro, um líquido de ferro, que está muito próximo de uma estabilidade magnética. Você pode ver isso pelo coeficiente aumentado em calor específico, por exemplo. Então, a flutuação de spin lá poderia fornecer um mecanismo de atração dos elétrons, dos elétrons, não, dos férrons, que, nesse caso, ela seria um mecanismo diferente da supercondutividade BCS ou dos fônos que desempenham um papel lá. Então, com relação a essa origem do acoplamento, das interações atrativas, também você pode considerar os sistemas como não convencionais, no sentido que é diferente da teoria BCS. Tem esse outro fenômeno que a gente chama de odd frequency, nunca vi isso traduzido em português, mas, basicamente, o parâmetro de ordem tem uma dependência com a frequência e ele é ímpar com relação a essa frequência. Se você troca ômega por menos ômega, você troca o sinal também desse parâmetro de ordem. Então, ele é ímpar com relação a essa inversão temporal. E isso também é um tipo de supercondutividade que foi proposto, existe uma discussão quais seriam os materiais que apresentariam isso aí. Também isso se enquadra nessa categoria de não convencional. E também tem o crossover tech BCS, isso aqui é um fenômeno que ocorre quando a interação atrativa entre os elétrons se torna cada vez maior. O que acontece é que esses pares que na teoria BCS são objetos extensos, eles vão ficando cada vez menores e quando a interação realmente é muito grande, esses pares formam um bóson, praticamente um bóson. e a supercondutividade aparece então como um fenômeno de condensação de bósons na realidade. Você esquece o caráter fermiônico dos elétrons, você imagina que eles estão tão juntos, a interação entre os elétrons é tão forte, você forma bósons de espinha S igual a zero e esses bósons condensam e dão origem à supercondutividade. Então também isso é um fenômeno que está fora da teoria BCS original e pode ser considerado então como um tipo não convencional de supercondutividade. Esse tipo de superfluidez ela é observada atualmente em gases de átomos frios e que você tem controle da interação atrativa e você pode então realizar esse crossover aí de um acoplamento BCS de um acoplamento fraco para o regime de bós-eyes sem condensation quando o acoplamento entre os os fernos é bastante grande. e tem toda uma série aqui de outras coisas eu mencionei mais aqui os multibandas isso aqui seria um tipo de supercondutividade que aparece em sistemas e que você tem mais de um orbital por exemplo no nível de ferno e que podem contribuir então para a supercondutividade são metais fernos pesados onde você tem bandas SP DF coexistindo no nível de ferno então isso aqui pode dar origem a emparelhamentos intrabanda interbanda e de certa forma isso aqui também se enquadraria numa supercondutividade que a gente chamaria de não convencional então se nós queremos fazer uma teoria BCS o que eu vou me referir a BCS é que basicamente seria o tipo de aproximação que a gente faz na Newtoniana de muitos corpos então para ter uma teoria BCS generalizada eu começo com uma Newtoniana que descreve uma banda de fernos está certo mas onde o termo de interação entre os fernos ele assume uma forma bem geral diferente do que tem na teoria BCS onde basicamente esse potencial aqui é tratado como uma interação atrativa entre os elétrons que estão numa certa casquinha em torno da superfície de ferno então aqui o que eu vou fazer é generalizar o meu termo de interação para incluir uma dependência desse potencial no vetor de onda K e K' e os vários índices de spin que cada uma dessas quase partículas aqui pode apresentar então aqui tem também uma soma adicional sobre o índice repetido que não está incluído aqui mas que eu vou colocar aqui essa dependência também então essa aqui é a newtoniana mais geral digamos assim com gás elétrons interagente onde eu posso ter uma interação que depende dos vetores de onda e depende dos índices de spins de todas as quase partículas envolvidas no meu problema então esse é um problema bastante geral e o que eu vou chamar de BCS generalizada é porque eu vou fazer uma aproximação desacoplamento desse hamiltoniano aqui dentro do espírito BCS certo então eu vou considerar pares de elétrons de quase partículas de férmios ou que eu vou e eu vou desacoplar esse problema de muitos corpos usando uma aproximação que relembra então a teoria BCS essa aproximação consiste num desacoplamento que eu considero esse tipo de par aqui que são pares de elétrons que desacoplam então e formam uma hamiltoniana que basicamente é solúvel porque eu reduzo uma hamiltoniana de muitos corpos numa hamiltoniana de dois corpos onde tem uma interação já atrativa vamos dizer ela generaliza a teoria BCS no sentido que um dos sentidos aqui por exemplo é que esse alfa e beta eles podem ser índices arbitrários de spin então eu não exijo mais que o meu par ele seja singleta ou seja que beta seja igual a menos alfa mas eu mantenho a possibilidade dos índices de spin é ser por exemplo alfa pode ser ap beta pode ser para cima também então se eu introduzir essa aproximação e desacoplamento de pares que é uma aproximação que a gente chama que a estou chamando de BCS eu posso reescrever esse meu hamiltoniano então de uma maneira mais simples onde virou um hamiltoniano agora basicamente com só dois produto de dois operadores de férmios certo então esse hamiltoniano aqui ele é em princípio em princípio exatamente solúvel eu posso resolver isso aqui ou usando alguma aproximação de bogoriúbo generalizada ou eu posso usar um método de função de Green para resolver esse hamiltoniano resolver significa basicamente calcular a energia do estado fundamental em termos desses parâmetros de ordem que essas funções de onda aqui isso aqui vai desempenhar o papel de parâmetro de ordem da supercondutividade ou seja quando ele for diferente de zero meu sistema é supercondutor quando isso aqui for zero meu sistema está numa fase normal representa um gás de elétrons interagente sem supercondutividade então essa aqui é o que eu chamaria de hamiltoniana BCS generalizada onde esse aqui é um termo de produto dos parâmetros de ordem e esse termo aqui ainda mantém os operadores de criação e destruição e esse é o hamiltoniano então que eu tenho que lidar com ele então a possibilidade dessas grandezas aqui F eu vou chamar de função de onda do par eu vou definir o parâmetro de ordem um pouco mais geral daqui a pra lá na frente isso aqui eu poderia chamar como a função de onda do meu par certo e aqui eu tenho alguns vínculos nessa função de onda eu tenho um par de férmulos certo então a função de onda que descreve um par de férmulos ela tem que ser uma função de onda antissimétrica ou seja no seu aspecto mais geral ela tem que ser uma função de onda antissimétrica agora essa função de onda ela tem uma parte de spin e tem uma parte espacial porque eu tenho a função de onda do par que depende de r certo da posição mas tenho também a parte de spin então aqui isso me abre duas possibilidades certo eu posso ter a parte de spin do par simétrica certo ou posso ter a parte de spin antissimétrica e para manter o fato que a função de onda total é antissimétrica eu tenho que ter respectivamente que a parte orbital é simétrica ou antissimétrica vamos ver isso aqui com mais detalhe f depende de k e de alfa beta no espaço real isso aqui dependeria de r da coordenada relativa entre os dois elétrons a propriedade de antissimetria aqui ela implica que esse f total ele é antissimétrico a permutação de um elétron pelo outro no espaço real ou seja rj é menos rj essa é a propriedade de inversão de elétrons no espaço real no espaço dos momentos isso é trocar k por menos k e aqui eu trocando um elétron pelo outro corresponde a trocar os índices de spin desses elétrons então essa função de onda tem que ter essa propriedade global de antissimetria ou seja se eu trocar um férmio pelo outro a função de onda tem que trocar esse sinal agora como eu falei eu posso dividir essa função de onda numa parte que é simplesmente espacial e uma parte que é uma parte de spin certo essa parte aqui fk a L é a parte orbital do par de Cooper que tem momento orbital L e esse salfa beta é a componente de spin do par não como eu falei para vocês essa componente aqui nós já vamos ver embaixo ela pode ser simétrica ou antissimétrica dependendo se o par os dois férmios estão acoplados com os spins s total igual a zero ou s total igual a um para analisar para também simplificar essa parte espacial para analisar melhor é útil desenvolver essa parte espacial aqui numa expansão de harmônicos esféricos aqui eu estou dizendo que o momento orbital total do meu par é L então eu posso para esse expandir essa função de espacial do par como a soma de M a menos L a L de harmônicos esféricos aqui e aqui vale a pena a gente ressaltar é bastante importante que essa componente L ela tem a paridade dela ou seja quando eu troco K por menos K eu faço R menos R troco um Ferman pelo outro a paridade dela depende do momento angular certo então se L foi igual a zero dois quatro essa componente espacial aqui ela vai ser simétrica certo porque menos um elevado a isso aqui me dá um então essa significa que a componente espacial é simétrica certo certo portanto para que eu preserve essa propriedade aqui na função de onda total a parte de spin deve ser antissimétrica certo e se L é igual a um número ímpar então a função de onda espacial ela é antissimétrica e requer isso requer que a parte de spin deve ser simétrica para satisfazer esse vínculo aqui geral já que eu estou tratando um par de fernos a teoria BCS corresponde a L igual a zero portanto a parte espacial ela é simétrica e a parte de spin deve ser antissimétrica por isso que o acoplamento entre os fernos é um acoplamento singleto o estado singleto dos spins é um estado antissimétrico a troca de um spin pelo outro de um ferno de um spin meio pelo outro então com isso aqui mas eu vejo que ficam abertas as outras possibilidades eu posso ter uma componente de spin que seja tripleto certo ou seja a BCS me dá eu tenho essas possibilidades a possibilidade da BCS é L igual a zero não e isso me implica que eu tenho que ter um par singleto certo ou seja o spin total do elétron do par tem que ser nulo e se eu escrever isso aqui na função de onda em termos desses spins que eu posso representar por valor vetores um zero no espaço de vetores escrito de duas componentes vocês vocês veem que essa função de onda aqui é anticinétrica se eu trocar o que é para cima do que é para baixo nessa função de onda aqui ela vai trocar de sinal certo eu posso representar esse estado uma anotação matricial fazendo um produto tensorial de um zero para um zero um e representar isso aqui desse estado singleto dessa forma matricial usando as matrizes de Paul o sigma y ele está dado por essa matriz aqui então isso aqui eu posso representar por isso sigma y então isso aqui é uma forma uma representação matricial desse estado do estado singleto ela não é necessária aqui no caso de Paul e singletos porque a gente sempre quando desenvolve a teoria BCS a gente em geral considera o parâmetro de ordem que é o escalar não precisa levar em conta essa anotação matricial mas ela vai ser essencial quando a gente for considerar o caso de pares com o momento angular ímpar então esse aqui é o meu par de elétrons de férmios convencional entre aspas ele é convencional no caso L do A0 mas os spins dos férmios estão apontando direções opostas uma visão bastante pragmática mas isso aqui dá origem a um estado singleto em que o momento angular do par é zero o momento de spin total do par é zero eu posso ter aqui a possibilidade de outros momentos angulares mesmo com o par singleto mas eu posso o L é onda zero o 2 é o que a gente chama de onda D porque é o momento angular L igual a 2 de fato esse é o tipo de acoplamento que existe nos supercondutores de alta temperatura crítica o par ainda tem ainda é singleto como na teoria do ICS certo mas o momento angular do par não é nulo diferentemente da teoria do ICS ele é tipo L igual a 2 e por isso a gente chama de supercondutividade tipo onda D certo agora o caso com L ímpar é o caso aqui bastante interessante né porque ele permite que o meu par de férmulos tenha um spin resultante certo então ele pode dar origem a um par né com S igual a 1 né e isso aqui é o que a gente chama de um par tripleto porque ele tem três componentes S total igual a 1 eu posso ter S0 SZ igual a 1 zero e menos 1 certo o SZ igual a 1 a componente SZ igual a 1 os dois spins estão apontando para cima né nessa visão bem corriqueira né menos 1 os dois spins estão apontando para baixo e SZ igual a 0 você tem é uma função de onda que é uma composição disso aqui desses pares de pares singletos desculpa disso aqui diferente daqui o sinal aqui é menos e aqui o sinal é mais então quando você troca aqui um spin pelo outro isso aqui muda de sinal mas aqui não ou seja essa função de onda tripleta ela é simétrica quando você troca um spin pelo outro aqui eu posso inverter um spin pelo outro também e não vai a função de onda não vai mudar esse sinal a mesma coisa aqui a mesma coisa aqui então a função de onda total de um par tripleto ela é simétrica em relação a troca de um férmio pelo outro e portanto a função de onda espacial do par ela tem que ser antissimétrica de maneira que a função de onda total spin mais orbital do par seja antissimétrica com a função de onda total do tripleto mais geral é uma combinação desses três estados aqui usei uma representação matricial também aqui para montar para representar esses três estados numa forma de matriz isso aqui é um produto tensorial dos pin ápidos pin ápidos pin disso aqui disso aqui onde cada spin é representado com o vetor 0,1 com 0,1 ou 1,0 então para um par tripleto a situação mais geral que eu tenho é uma soma dessas três possibilidades aqui certo com coeficientes G1 de K G2 de K G3 de K esses coeficientes basicamente estão ligados com a parte espacial então eu posso escrever essa função de onda mais geral dessa forma que onde essas funções aqui elas são tem que assumir propriedades de antissimetria bem definidas porque isso aqui ela tem que ser antissimétrica esse G se eu trocar K e menos K ela tem que trocar de sinal para poder dar uma função de onda total antissimétrica então essa agora é a minha representação da função de onda do par em termos dessa representação matricial dois por dois e aqui existe por razões históricas várias maneiras de reescrever essa função de onda de par por exemplo é muito comum e maior parte desses livros textos artigos que tratam desse problema usar reescrever essa matriz dois por dois com a base de matrizes simétricas que são essas matrizes aqui é sigma x sigma y sigma y sigma y sigma z sigma y multiplicadas pelo i as matrizes são simétricas então nessa base eu escrevo essa função de onda do par dessa forma aqui esse d de K vezes K isso aqui significa fica esse operador i sigma sigma vetorial sigma y representa isso aqui isso aqui é uma anotação formal para esse negócio aqui então esse d de K escalar sigma não é isso aqui tá então eu posso abrir esse negócio isso aqui representa isso e nessa base né esse função de onda do par aqui ela pode ser escrita dessa maneira certo esse d de Z obviamente está relacionado com esses genes aqui por exemplo o dZ de K não é nada mais nada menos que o g2 de K certo é a contribuição desses pares com SZ igual a zero não é o parâmetro de ordem tá e o dx e o dy são combinações de G1 e G3 então isso aqui é quer dizer obviamente quando esse problema começou a ser tratado as pessoas resolveram utilizar essa anotação aí porque ela realmente tem vantagens muito grandes depois quando você vai calcular por exemplo parâmetros de ordem não usar os métodos de função de Green generalizados para o caso matricial ou por Golubov essa maneira de escrever o parâmetro de ordem ela simplifica bastante a tarefa de fazer esse cálculo então isso aqui é a função de onda para o par ela agora é uma matriplista certo e no caso singleto tripleto para dar uma certa homogeneidade por isso a gente escreve o caso singleto também de uma forma matricial apesar que aqui nesse caso isso aí não é realmente necessário bom então essa é a função de onda do par e eu vou agora introduzir os parâmetros de ordem certo eu não quis introduzir os F's como parâmetro de ordem porque tem a parte da interação aqui que é melhor a gente incluir essa parte da interação também no parâmetro de ordem então a definição do parâmetro de ordem é um pouco mais geral ela inclui a função de onda no par multiplicada pelo potencial também de interação entre os fernos eu introduzo esse delta k alfabeto dessa definição onde esses F's aqui são as funções de onda que nós vimos antes tá certo e esse V é o potencial que aparece no antoniano o potencial de interação entre os fernos que depende dos índices de spin que depende da posição relativa dos elétrons e isso é dos fernos e isso vai se refletir no espaço k com a dependência em k e k' isso aqui é uma propriedade desse par dessa função de onda definida dessa maneira aliás um parâmetro de ordem definido dessa maneira ele tem que satisfazer tem essa propriedade simetria aqui quando eu tomo hermitiano conjugado e essa função de onda também tem que satisfazer a propriedade de antissimetria geral para um par de fernos ela tem que ser antissimétrica quando eu troco k por menos k e alfa por beta isso é uma consequência de eu assumir que esse potencial é simétrico a troca de partículas de maneira que toda a simetria desse parâmetro de ordem é refletida pela simetria da função de onda do par certo? então esse v é simétrico mas com isso eu preservo as propriedades de antissimetria da função de onda elas estão reproduzidas no parâmetro de ordem aqui e agora a gente faz um caso introduz uma matriz dois por dois para esse parâmetro de ordem aqui também certo? é definida dessa maneira aqui como um pouco lembrando aquilo que a gente fez no slide anterior usando uma matriz dois por dois está certo? e agora as componentes desse delta K isso aqui representa a matriz esse chapéuzinho e eu tenho delta K up down down up down e up down no caso singleto esses acoplamentos aqui desaparecem e essa função aqui tem que ter essa simetria que só depende de um parâmetro da função de onda e um escalar que depende do momento dessa maneira isso aqui é I sigma Y psi de K então vocês veem que a maneira matricial que eu tinha escrito o meu parâmetro de ordem no caso anterior ainda a função de onda mas aqui vale para o parâmetro de ordem também no caso singleto ele pode ser escrito da forma matricial usando essa nomenclatura e o sigma Y é a matriz de Pauli é sigma Y que a gente viu antes o caso tripleto agora ele é bem geral porque eu posso ter todos os tipos de acoplamento no par posso ter um acoplamento com S Z igual a 1 menos 1 S Z igual a 0 está certo e você como eu tinha visto aqui anteriormente na função de onda eu vi que eu tenho três parâmetros esses G1 G2 e G3 ou Dx Dy Dz então eu escrevo no caso o tripleto o meu parâmetro de ordem na forma mais geral para ele é essa aqui está certo que eu posso usar essa votação reduzida aqui para representar esse parâmetro de ordem certo e vejam aqui que a parte espacial nesse caso ela tem que ser antissimétrica esse vetor D ele tem que satisfazer essa propriedade porque a parte tripleta de spin de uma contribuição tripleta a função de onda do tripleto é simétrica então a função então a função de onda espacial ela tem que ser antissimétrica esse vetor esse vetor D vamos dizer agora posso chamar do vetor D apesar de que aqui não é tudo uma matriz mas como esse vetor eu preciso só de três componentes Dx, Dy, Dz eu posso pensar que D é um vetor um espaço de três dimensões também certo e esse vetor ele tem essa propriedade aqui então essa é essas são as as definições né são as vamos precisar para descrever essa supercondutividade no caso de L igual a zero e L igual a um certo o mais geral de L igual a par para L igual a ímpar certo porque o que determina que é o tamanho dessas matrizes o fato é a propriedade de spin né se ela é singleto é antissimleta se ela é tripleto ou singleto a parte espacial ela é dada pela pelo valor do momento angular mas ela basicamente é uma uma parte escalar né então isso aqui essa forma de tratar o problema agora realmente me permite considerar todos os tipos aí de simetria de um par né do meu sistema certo então vamos ver quando a gente trata vai fazer o método de Bogolhu ou o método da função de Green para resolver esse problema né resolver significa calcular o espectro das situações elementares ou calcular o parâmetro de ordem né para determinar a dependência com a temperatura dele e a partir daí onde o parâmetro de ordem se anula determinar a temperatura crítica do meu supercondutor né quando eu faço esse tratamento usando um método ou outro invariavelmente vai aparecer esse produto aqui dessas matrizes do ΔK e o ΔK remitiano conjugado né no caso singleto em que isso aqui são matrizes do tipo I sigma Y isso aqui vai ficar nessa forma aqui a forma mais geral que você pode assumir é essa aqui onde sigma 0 é a matriz unitária na base é o 1 na base 2 por 2 tá então o sigma 0 é o 1 nessa base 2 por 2 das matrizes de Paula e no caso singleto esse produto vai ser o sigma Y vezes o sigma Y a forma mais geral é essa aqui né quando eu tomar o módulo desse produto a forma mais geral é essa e no caso tripleto quando eu tenho aquelas matrizes dois por dois que são escritas na base das matrizes de Pauling quando eu fizer esse produto de fato eu tenho uma matriz que não é só diagonal tem uma parte diagonal aqui que é o módulo do vetor B mas aparece também uma parte não diagonal tanto que é do meu parâmetro de ordem então meu parâmetro de ordem agora é alguma coisa mais complicada o caráter vetorial dele matricial dele é preservado nesse no caso do par tripleto com L e I então isso aqui vai aparecer esse é o parâmetro de ordem desculpa então vai aparecer no caso tripleto esse termo aqui ele é muito parecido com o que acontece no caso singleto basicamente é o módulo do vetor D vezes a matriz diagonal aqui o 1 esse termo aqui que envolve matrizes não diagonal ele tem um produto vetorial aqui e pode se mostrar que esse termo aqui está associado com a quebra de simetria de inversão temporal certo ou seja eu posso ter um emparelhamento que a gente chama de não unitário é um nome que se dá quando esse termo contribui para o emparelhamento eletrônico você pode imaginar de uma maneira assim de um grosso modo suponha que você tem a pare só apiato está certo de alguma maneira ao você formar esses pares você introduz uma componente magnética no seu sistema certo e a gente sabe como o campo magnético quebra a simetria de inversão temporal né então se eu tivesse um acoplamento que fosse puramente S igual a um SZ igual a um esse tipo de estado necessitaria incluir um termo desse tipo no parâmetro de ordem e esse termo estaria quebrando a inversão de simetria temporal que estaria dando origem a digamos uma magnetização no meu sistema já que a condensação dos pares implica eu condensar pares todos com os pin S igual a um S igual a um SZ igual tá se eu prosseguir com o tratamento DCS generalizado para lidar com matrizes dois por dois né eu posso usando novamente o método de função de Green generalizado para a forma matricial ou usando um Bogolhudov incrementado tá certo eu posso calcular a energia das quase partículas a gente chama também os Bogolho Bons né então eu poderia também eu posso calcular isso isso é o que eu falei para vocês é resolver o problema né significa calcular o as energias das quase partículas tá e o meu delta k ele é o parâmetro de ordem tá certo é e se eu escrever isso aqui dessa maneira tá é desse jeito aqui essas equações para esse gap né são as equações do gap essas são as equações da teoria do excesso do gap para esse caso matricial a gente tem duas equações que são dadas por isso o g de k basicamente é esse gap é o gap né e o d de k também basicamente é o gap por causa do tripleto tá então essas aqui são as equações do gap que resolvem o meu problema por exemplo eu posso ver é para t igual a tc esse delta aqui tem que se anular tá certo e para t igual a tc esse delta tem que se anular também então a solução dessas equações aqui me dá a temperatura crítica do meu gás é do meu supercondutor né e eu tenho que usar né isso aqui eu já usei delta k igual a zero né é aqui deveria para o caso geral isso aqui deveria aparecer o seria um e de k né teria também é toda entra a energia das quais partículas como um todo certo mas então é isso que resolveu o meu problema certo obviamente o problema agora é mais complicado que o bcs usual porque os meus parâmetros de ordem agora são matrizes tá certo mas é só uma complicação que é perfeitamente compreensível ou inquadrável né é só é realmente é um problema de você lidar com matrizes em vez de você lidar com parâmetros de ordem escalares né onde tudo fica mais simples você não tem que usar com essa forma matricial mas o problema mesmo assim é exatamente solúvel certo é uma matria é o Hamiltoniano eu já apliquei a minha aproximação tipo bcs na Hamiltoniana geral né já desacoplei o termo de interação da maneira que eu posso tratar tá certo reduzir o problema a um problema tratável né essa aproximação bcs sem querer denegri-la mas ela é uma aproximação de campo médio no fundo certo onde você pode aplicar o seu próprio Hamiltoniano direto ou se você tiver usando um método de função de Grimm você pode usar um desacoplamento nas funções de Grimm que são equivalentes a um desacoplamento de campo médio nas funções de Grimm então aqui a mesma coisa você tem um problema que é mais complicado né você permitiu parâmetros de ordem mais gerais você permitiu basicamente a componente tripleto e com isso você teve que introduzir uma anotação matricial mas o problema ainda é exatamente solúvel e você tem as equações tanto dos bogolho bons que são as excitações elementares do seu supercondutor e como tem a solução as equações de gap que te permitem por exemplo calcular a temperatura crítica do seu supercondutor então é isso aí o que nós fizemos até agora foi então generalizar a teoria BCS para incluir a possibilidade de pares tripletos e com isso permitir valores de momento angulares ímpares também ou seja tipo onda P que tipo por exemplo onda P que corresponde a L igual então esse eu historicamente eu não sei se esse essa generalização da teoria BCS vem anterior ou vem posterior ao trabalho do L3 realmente eu não sei se as pessoas tinham uma motivação para considerar pares tripletos já que isso não acontecia nos metais usuais aparentemente agora o professor Aline vai falar sobre isso possivelmente existe um sistema de matéria condensada um rutenato destronço que exibe uma supercondutividade tripleto mas isso é uma coisa recente todos os supercondutores que a gente conhecia até 10 15 anos atrás eram supercondutores cingletos no máximo poderia ser onda D como o caso dos raios cingletos mas realmente eram estados cingletos eu não sei se essa generalização se dá antes ou depois do problema do hélio o hélio é um sistema realmente muito interessante ele tem o seguinte você tem o hélio 4 o hélio 4 o núcleo dele você tem dois prótonos e dois nêutrons e ele tem dois elétrons na camada S girando em torno desse núcleo esse átomo ele tem um spin total zero porque o spin do núcleo se compensa e o spin dos elétrons também se compensa então ele é por essência um bóson cada átomo desses ele representa um bóson de spin zero e não é à toa que o hélio 4 quando ele é resfriado é uma temperatura suficientemente baixa eu acho que alguma coisa como em torno de dois graus Kelvin ele dá origem ao novo estado da matéria que é chamado de um estado superfluido e que se acredita que é um exemplo claro da conversação de Bolls e Einstein atualmente as pessoas dizem que existe uma reinteração residual entre esses bósons que não se trata exatamente de uma condensação de Bolls e Einstein que é um fenômeno meramente estatístico e hoje em dia as pessoas consideram que a condensação de Bolls e Einstein de fato acontece em átomos frios também em zero par mas de qualquer maneira isso aqui é quase uma condensação de Bolls e Einstein porque o hélio é praticamente as asas de hélio são praticamente não interagentes a interação entre os de hélio é tão fraca que o hélio não existe em estado sólido à pressão ambiente você tem que aplicar uma pressão no hélio para que eventualmente ele vire um sólido então agora o hélio o interessante é que ele tem um outro isótopo que é o hélio 3 esse hélio 3 ele tem um nêutron a menos portanto isso faz dele um ferno que prótons e nêutrons tem espinho meio obviamente se você tem três espinhos meio você não cancela esse espinho do núcleo e o hélio 3 na parte de elétrons que é a mesma estrutura eletrônica um isótopo mas ele tem então o núcleo dele tem um espinho meio e esse a grande o hélio 4 foi obviamente estudado inicialmente mas o hélio 3 ele tem um espinho meio então você tem a possibilidade de ter um estado supercondutor basicamente é um supercondutor sem carga porque os átomos são nêutrons certo? então você poderia ter você está lidando com férmions férmions não podem fazer uma condensação de 12 a estrelantes então se você tivesse algum estado diferente a baixa temperatura deveria ser o equivalente ao supercondutor mas um supercondutor sem carga esse hélio ele é um líquido na verdade quando ele vai quando a supercondutividade vai aparecer ou superfluidez aí vai aparecer num líquido então não é claro como é que você tem fônus em líquido essas coisas você precisa se especula que os pares aqui são formados pelas flutuações de spin dos átomos de hélio 3 porque são esse pode há indicações que esse líquido de ferro que representa o hélio 3 ele está muito próximo de uma estabilidade magnética então você tem flutuações de spin de vida longa que poderiam mediar a formação de pares de hélio 3 então eu vou aqui falar do diagrama de fases do hélio 3 tá e é realmente um exemplo assim é um sistema que por exemplo o Rolovic acha você pode explicar o universo só estudando o hélio 3 ele vê aqui se você ler o livro dele ele introduz gravidade introduz cor introduz tudo utilizando apenas o hélio 3 como o hélio líquido como um modelo certo tem gente que acha que o modelo de Isen pode explicar o universo o o Bolovic acha que o hélio 3 pode explicar o universo também então esse aqui é o diagrama do do hélio 3 tá certo você tem uma fase superfluida você vê que pra pressão zero você nunca tem um sólido né você tem um fluido normal a pressão ambiente né que é praticamente próximo de zero aqui você tem um fluido normal sólido só vai aparecer em pressões acima de quase 4 megaparcial né basicamente nessa região toda de pressão baixa você tem fluido normal né é um gás de ferro isso aqui é um líquido de ferro né nessa região toda aqui e esse líquido de ferro ele pode quando você diminui a temperatura quando o sistema tá sob pressão ele pode ter uma estabilidade você pode ter uma fase uma nova fase ou se a pressão é suficientemente alta você pode ter uma estabilidade com a fase ainda que é diferente é essa aqui se chama fase fase B superfluida esse B aqui eu acho que vem de Bayan e Bertamer que foram os caras que introduziram isso eu imagino e o A vem do Anderson também que é nós já vamos ver daqui a pouco o que que é como é que é a natureza de cada uma dessas partes tá então isso aqui seria o diagrama de fase do hélio 3 que não permanece o líquido de ferro até temperaturas muito baixas né mas tem estabilidades para fases que são do tipo superfluida que se assemelham muito a fase do tipo supercondutora certo só que os ferros constituintes não tem carga então você tem que detectar essas fases aí de uma maneira diferente do que você detecta nos supercondutores bom então para a gente estudar a natureza dessas fases vamos ver todos os tipos de fase ou a maior parte dos tipos de fase que pode acontecer quando você tem um par tripleto e um momento um orbital l igual certo eu posso pensar que eu expando as componentes do meu vetor d de k em harmônicos esféricos certo isso aqui eu estou considerando que l igual a 1 por exemplo então o meu dl de k que é o vetor essas duas componente dl de k eu posso escrever dessa maneira aqui esses harmônicos esféricos eles têm uma representação em k que ele escrita por esse tipo aqui kx mais ky eu tenho que somar sobre menos 1 a 1 então tem 1 menos 1 e 0 e cada componente dessas dos harmônicos esféricos pode ter uma representação que é dada por essa forma aqui isso nos permite escrever o vetor d realmente como um vetor k onde as componentes aqui são dadas por esses essas formas aqui do harmônico esférico certo então eu estou lidando novamente simplesmente com aquele problema que eu vi no caso anterior de um par tripleto aqui no caso o par tripleto é formado por um par de hélio 3 de átomos de hélio 3 que tem spin meio e esses spins desses átomos de hélio podem ter um spin total s igual certo e como eu já vi que nesse caso eu posso representar parâmetros de ordem e função de onda desse par usando esse vetor d ou seja eu tive três números dx dy dz então eu posso escrever agora esse vetor d dessa maneira onde esses coeficientes aqui estão ligados com esses harmônicos esférico então vamos ver isso aqui tem uma riqueza de possibilidades certo em cada cada um desses estados tem propriedades realmente muito interessantes muito diferentes a fase b do hélio que é essa fase aqui ela ocupa a maior parte do diagrama de fase essa fase b aqui ela foi hoje em dia se sabe que ela corresponde a até um vetor d que é isotrópico está certo cada uma dessas componentes todas as componentes aqui tem o mesmo peso então esse vetor d pode ser escrito dessa maneira aqui está certo onde você tem esse vetor aqui kx ky kz você pode escrever isso dessa maneira se você faz aquele produto delta delta o que você vê aqui é que aparece um delta zero ao quadrado apenas isso aqui é o módulo isso aqui se você considerasse a parte vetorial isso aqui está ali a matriz sigma zero que é a matriz da unidade 2 de uma matriz 2 por 2 então o que que corresponde isso aqui corresponde a você ter estados com s z igual a mais 1 m igual a menos 1 s z igual a zero e s z igual a menos 1 ou seja você tem esse estado aqui tem s z igual a mais 1 e tem a componente m igual a menos 1 do momento orbital m igual a zero aquele momento esse harmônico esférico aqui o kz por exemplo e s z igual a menos 1 m é mais 1 ou seja esse tipo de ordem de estado fundamental envolve as três componentes do estado tripleto ela envolve s z igual a mais 1 menos 1 e 0 então as três componentes do estado tripleto estão envolvidas nesse estado fundamental esse estado fundamental ele é muito parecido com a supercondutividade tipo onda s vai haver um gap no espectro de estações elementares que é constante não depende de k portanto toda a superfície de ferro fica gapiada porque esse gap não se anula para nenhum vetor de onda k então a superfície de ferro é toda gapiada ela aparece muito com supercondutor tipo BCS onda s singleto as propriedades termodinâmicas vão ser ativadas termicamente devido a presença do gap no espectro de excitações e entretanto não é exatamente a mesma coisa você calcular grandeza de suscetibilidade você vai observar que tem um comportamento que é diferente do comportamento usual tipo BCS então esse é o estado que é conhecido por Balean Vertamer do hélio 3 é um gás superfluido é um sistema superfluido com um gap no espectro de excitações um gap que ocupa toda a superfície de ferme então dá origem a esse estado de Balean Vertamer e esse estado ocupa grande parte a maior parte do diagrama de fase PT pressão versus temperatura do hélio 3 existem outras possibilidades certo a gente pode tomar para o vetor D por exemplo KX KY e fazer KZ igual a zero esse estado aqui portanto como KZ igual a zero ele não envolve essa componente aqui do up down só tem estados com ou tudo para cima ou tudo para baixo então ele tem o peso de cada componente dessas é o mesmo pegar o conjugado disso aqui desse aqui você vai ver que essas componentes tem o mesmo peso certo então SZ igual a mais 1 igual a SZ a menos 1 e o M que é o momento orbital ele também cancela certo se você somar SZ do total é mais 1 com menos 1 dá 0 e o M que é o momento angular também cancela aqui a mesma coisa ele igual a 0 mais 1 e menos 1 o momento angular orbital do par é nulo e aqui também o momento angular orbital do par é nulo e aqui também de fato o espinho também se cancela uma outra fase que aparece aqui é a fase polar essa fase polar ela é só tem o KZ certo só a fase possível nós estamos vendo aqui não que ela se realize no E3 essa aqui se realiza isso aqui são possibilidades de fases no sistema com L igual a 1 acoplamento tripleto então você tem a fase polar em que só o KZ é igual a 0 então você só tem essa combinação aqui a PDAW essa é essa fase polar tem o SZ igual a 0 e M igual a 0 também agora tem uma outra a outra a outra uma outra fase que é essa fase Anderson Brinkman Morel que de fato é uma fase que existe no E3 ela é essa fase aqui tá quais são as propriedades dessa fase aqui a gente já viu que é muito parecida com o BCS tem GAP tem algumas especificidades mas lembra muito uma BCS num sistema assim e essa fase A a fase A ela é descrita por esse vetor de KX mais IKY 0 0 né no alocação matricial ela é descrita por isso aqui certo se eu pegar as componentes VX VY ela é escrita por isso aqui e isso aqui representa uma combinação antissimétrica aqui aliás uma combinação de pares com SZ mais 1 com SZ menos 1 então essa fase A de Anderson Brinkman Morel ela não envolve pares de spins contrários certo agora o que que há de interessante nessa fase ela tem SZ mais 1 e SZ menos 1 o spin total cancela do sistema porque você tem o mesmo peso para spin para cima com spin para baixo agora o momento angular ele é finito certo os dois o acoplamento das duas o estado aí você tem duas componentes todas com o momento angular igual então o momento angular do par é finito apesar do spin ser zero você tem essas duas componentes se você toma esse módulo de novo do produto essas duas matrizes delta k delta k em um tiano conjugado você obtém isso aqui está certo e essa função de gato aqui você veja bem ela depende de k certo se você e mais ela tem nós em k igual a zero certo em kz igual a mais ou desculpa em kz igual a mais ou menos você vê isso você escreve kf ao quadrado como kx você escreve kx mais ky ao quadrado como kf você está na superfície de ferro e kf ao quadrado é menos kz ao quadrado certo e você vê que quando kz é igual a mais ou menos kf a função de gato então se anula então essa função de gato ela tem nós em k igual a zero zero mais ou menos um ou seja em kx igual a zero ky igual a zero kz igual a mais ou menos um kf certo um kf aí total isso então é uma o que que acontece a superfície de agora a superfície de ferro não é inteiramente gapeada certo se na fase b você tinha um gape homogêneo que abria em toda a superfície de ferro agora você tem ponto kz igual a mais ou menos um e esse gape se anula certo então a superfície de ferro desse supercondutor ele tem um resquício digamos assim de superfície de ferro um kz igual a mais ou menos um o sp total desse par é zero mas veja bem o momento orbital não é zero portanto se você tem um recipiente que contém essa fase A do hélio 3 certo esse recipiente tem um momento orbital finito certo que é da ordem de NH cortado onde N é o número de pares de curta certo então essa é uma fase exótica além de não convencional ela é exótica no sentido que ela tem pontos de ferro um k igual a mais ou menos um esses pontos de ferro os pares aqui aparecem em dobro os pares os pontos de ferro aparecem em dobro tem um para mais kz e menos kz ou seja mais kfz e menos kfz e esses pontos de fato são objetos topológicos certo eles aparecem em pares eles têm são robustos tanto eles só podem se ariquilar em pares eles são objetos topológicos e na vizinhança desses pares desses pontos o espectro é um espectro tipo de dira então as excitações elementares desse gás desse superfluido ela tem uma parte obviamente que está gapiada que não vai ser citada mas tem nesses pontos excitações que relembram efermos de dira esse estado aí ele aparentemente a professora Aline vai falar mais sobre isso ele aparentemente ele eu estou dizendo aparentemente porque eu não sou expert nisso mas ele é realizado nesse sistema aí rutenato dos tronços a professora Aline deve falar um pouco mais sobre isso agora você tem uma fase A1 essa fase A1 ela é uma fase curiosa ela tem o vetor D tem essas componentes aqui então tem a forma matricial ela é representada dessa maneira o que significa que só tem pares com SZ igual a 1 certo SZ igual a 1 e mais com M igual a 1 portanto essa fase aqui é aquele caso que eu falei para vocês ela quebra a simetria de inversão temporal temporal porque quando você condensa esses pares você está condensando objetos que tem SZ igual a 1 então é como se você tivesse pares que estão magnéticos não o espinho total do par agora é magnético então é uma fase que quebra a simetria de inversão temporal e portanto ela deve conter aquele termo no vetor D que eu mencionei antes uma fase não unitária essa fase ela tem esse termo aqui ela contém esse termo no seu no parâmetro de ordem porque ela tem esse termo que vem então é responsável por esse vetor aqui eu não posso representar isso como sigma zero tem que ter uma componente aqui é diferente então isso aqui é uma fase que quebra então também a simetria de inversão temporal essa fase ela aparentemente ela não aparentemente não acho que agora posso afirmar pelo menos melhor do meu conhecimento ela existe no hélio 3 quando você aplica um campo magnético um hélio 3 você bota um eixo adicional aqui campo magnético uma fase como essa aparece aqui em temperatura em pressões altas e temperaturas muito baixas vocês vejam essas temperaturas aqui isso aqui é milikeldo certo o hélio fica superfluido em 2 kelvin por volta de 2 kelvin o hélio 4 essas temperaturas aqui temperaturas realmente muito baixas não é à toa que os caras que observaram essas fases aqui inicialmente ganharam o treino nova isso aqui foi um grande conquista experimental você conseguir descer essas temperaturas aí para poder observar essas fases isso é esperado porque essa reinteração entre os hélios é muito baixa então realmente você tem essas fases aqui você precisa criar temperatura realmente muito baixa então essa fase A1 ela é uma fase que quebra a simetria de inversão temporal e ela pode ser observada se você aplica o campo magnético nesse hélio 3 então ela é uma fase não unitária tem componente aqui no parâmetro de ordem além do sigma zero você precisa disso aqui tem também essa fase beta aqui tanto que pelo que eu saiba ela não é nunca foi encontrada esse tema nenhum então é isso aí eu só vou falar vou só reenfatizar aqui um pouco esse caso que é importante que é o singleto com L igual a 2 que é o tipo onda B e veja bem que eu tenho uma pelo fato de ser onda B isso aqui não é BCS mas o GAP tem uma dependência em K o GAP vai ter uma dependência em K em particular ele vai se anular quando Kx foi igual a Kx² foi igual a Ky² certo? então esse parâmetro de ordem vai ter nós também na superfície interna que é o pipi o menos pipi são os pontos em que isso aqui se anula está certo? isso é um modelo planar a gente considera os supercondutores de alta temperatura como planos modela eles como planos então a superfície de ferro é plana e se anula desses pontos em que você tem a Kx² igual a Kx² na superfície de ferro isso aqui é um caso singleto mas com propriedades também não convencionais e é bastante importante porque isso aqui é o parâmetro de ordem de supercondutores de alta temperatura descrito com uma função com essas propriedades de simetria aqui você tem uns cossenos menos mas propriedades de simetria são equivalentes a desse nessa função de gap então hoje eu vou parar por aqui acho que eu já falei bastante eu não sei como deixa eu acender a linha a ideia agora seria responder a perguntas o Matheus em caso se houve perguntas deve ter recebido pelo chat recebido você consegue me ouvir? eu consigo te ouvir eu não consigo ver ninguém ver os alunos não tenho a menor ideia não consigo ver a lista de alunos mas se você puder então fazer as perguntas Matheus tá bom eu vou ler aqui tem duas perguntas aqui a primeira aqui é do do Lauro Braz na verdade as duas são dele do Lauro Braz e a pergunta você quer que eu pergunte as duas uma vez ou pergunta uma é uma de cada vez a primeira dele é por que é adequado chamar os propagadores de função de onda do par não entendo muito bem essa conexão vejam bem vejam bem isso aqui eu não chamo de propagador até no início tinha escrito como propagadores mas isso aqui na verdade são funções de correlação tá propagadores são funções em geral a gente usa esse termo eu pelo menos uso esse termo para funções de green que tem causalidade embutida então isso aqui eu prefiro eu gosto de chamar de função de correlação então essa função de correlação aqui é em geral isso aqui é é um objeto que pode ser complexo tá certo e tem propriedades que se assemelham bastante né com as das funções de onda tá eu acho que é um termo mais ou menos comum na literatura se referir a essas funções de correlação são ditas anômalas né porque num gás ideal de ferro isso aqui é se anula tá certo não existe é zero isso aqui não conserva o número de partículas tá certo você destrói dois férros não e aqui você cria dois férros então a gente chama de função de correlação anômala esse foi o nome que o Gorkov deu né e há uma esse viés assim você vê essa função de correlação anômala referida como a função de onda do par tá é isso que eu posso dizer assim bom e a próxima Matheus a próxima é dele também é o é que eu tava esperando pra ver se ele mandava alguma coisa no chat mas tá tá ok vou ler aqui a pergunta o diagrama de fases pode falar o diagrama de fases do hélio 3 pode ser obtido através de um modelo ou é puramente experimental se pode ser obtido teoricamente quais ingredientes devem ser adicionados para se obter cada região do diagrama então é historicamente eu até levantei essa dúvida aqui né eu não sei se as pessoas exploraram esse tipo de supercondutividade que poderia existir é com L igual a um é estado tripleto antes do hélio 3 ter sido estudado provavelmente foi antes porque o hélio 3 você vê essas fases só foram descobertas é mais recentemente claramente você não tinha técnicas dispunha técnicas na época do Camelion pra baixar a temperatura a 2, 3 milikélvulos né então eu não me lembro exatamente até assisti uma conferência do cara que descobriu essas fases mas eu não me lembro exatamente qual foi a época desse trabalho então historicamente eu não sei se antes as pessoas propuseram que poderia haver um supercondutor é tipo é onda onda P é sem ter ainda descoberto que o hélio 3 era um superfluido tipo onda P ou se foi ao contrário certo se primeiro foram descobertas as fases do hélio 3 e depois as pessoas viram que essas fases podiam ser descritas por um superfluido um supercondutor neutro tipo onda P eu imagino que a primeira hipótese é mais razoável geral os teóricos gostam de se antecipar e alguém deve ter tido a ideia vamos generalizar a teoria BCS por causa de L igual a 1 certo então eu vou ficar devendo uma resposta exata para para essa pergunta porque historicamente eu não sei mas vejam o seguinte tem várias fases dessas aqui que aparentemente que eu saiba não são realizadas no hélio 3 certamente o hélio 3 realiza três dessas fases a fase B realiza a fase A e realiza a fase A1 certo essa fase planar que eu saiba ela não é bom ela não é realizada no hélio 3 nem a fase polar nem a fase beta tá mas são fases possíveis é para um tripleto para um estado tripleto com onda P é onda P certo são estados possíveis mas que eu saiba não foram realizadas no hélio 3 diagrama do hélio 3 né ele esse aqui é um diagrama experimental do hélio 3 tá esse aqui você tem mega pascal temperatura esse aqui é o diagrama experimental do hélio 3 que na minha que eu tenho a impressão foi descoberto após a proposta dessas fases do ponto de vista teoricamente tá então eu posso até tentar descobrir um pouco lá olhar no artigo do Bertame e do Balean para ver se já havia esse tipo de experiência para ver poder responder na próxima vez com mais precisão é isso é professor tem tem algumas outras perguntas que é manda bala vamos lá tá bom tem a pergunta aqui do Rodrigo Paulino nesse tipo de teoria BCS generalizada a interação é mediada por fônus ou ela não faz nenhuma inferência a respeito disso é na verdade não faz nenhuma inferência a isso tanto que no hélio 3 você tem um fluido não é difícil você encontrar fônus aí nessa parte aqui do diagrama tá certo então o que se acredita é que o mecanismo que dá origem a interação generalizada atrativa vem de flutuações de espinho que esse líquido aqui ele é quase magnético tá certo é como um metal paládio tá quase magnético você bota um pouquinho de ferro no paládio o paládio vai virar um ferro magnético esse fluido aqui ele tem flutuações de espinho de longa vida então acredita-se que é essas são essas flutuações que dão origem a essas fases superfluidas aqui então aquele V ele é suficientemente geral para incluir qualquer tipo de interação que tenha uma componente atrativa que possa dar origem a esse estado de superfluo vamos lá tem uma outra pergunta aqui do Antônio Manesco quais são as diferenças das respostas de sistemas com acoplamentos não unitários em comparação com unitários essa aí é uma pergunta também boa que tem a ver com essa possibilidade como é que eu distingo a fase B do hélio 3 com a fase BCS usual eu realmente não sou especialista nesse aliás na fase B desculpa desculpa a fase B não a fase B tem uma componente tem aqueles pontos no ex KZ mais ou menos um e isso tem as excitações tipo de Dirac isso modifica completamente as propriedades termodinâmicas em relação ao supercondutor clássico BCS onde a superfície de fase é toda agapeada mas a fase A que eu mostrei aqui a fase A1 que é essa fase aqui em que o termo não unitário aparece certo esse termo aqui contribui portanto emparelhamento não unitário essa fase ela é observada de fato quando você aplica o campo magnético além desse diagrama aqui pressão temperatura se eu coloco outro eixo aqui campo magnético vai aparecer essa fase A1 aqui ela tem diferenças por exemplo na só tem pares com com espinho para cima está certo ou na direção do campo externo então ela vai ter a suscetibilidade dessa fase completamente diferente a suscetibilidade magnética ou seja todas as propriedades que envolverem campo magnético se for indica um campo magnético elas vão ter um comportamento diferente pelo fato de só estar envolvendo pares cuspins em uma determinada direção onde aquele termo não unitário comparece a vida de uma maneira bem clara vamos lá Mateus tem uma outra pergunta aqui também do do Lauro Braz de novo ele pergunta o seguinte o que dá origem a essas formas para o operador dedicar são modelos que devem ser assumidos ou alguma origem mais fundamental olha o dedicar eu gosto de olhar isso dessa maneira se a gente chega a um consenso que a gente tem que descrever um parâmetro de ordem que tem a cara de um atriz dois por dois aqui certo com essa cara que eu estou envolvendo ou seja que a função de onda de correlação ou do par mais geral tem essa cara certo onde só tem três grandezas aqui independente G1 G3 esse G2 tem que ser igual a G2 aqui isso aqui para mim você aqui não introduziu o vetor D ainda você disse aqui é que o tripleto mais geral tem que ter essa forma certo o D é uma conveniência certo aqui o requerimento de simetria você já usou ao usar que se não tem um G4 isso aqui é um G2 G2 o D eu vejo como uma comodidade certo como uma maneira formal de fazer os cálculos de uma maneira mais mais prática certo e o fato de ele ser um vetor e de ter três componentes vem determinado por isso aqui se você usa é igual a isso por isso você vê que só tem três componentes para esse vetor D então o que eu acho que há de fundamental aqui é você escrever que o par tripleto mais geral é uma combinação dessas três possibilidades o D eu vejo como uma uma formalidade uma coisa que você introduz que é útil para você lidar com esse problema de uma maneira mais mais simples e mais visual porque você pode usar essa aqui por exemplo a gente usa o B porque se eu usasse G1 G2 G3 poderia usar também talvez a Aline nas aulas dela tenha alguns argumentos melhores para mais argumentos para justificar a introdução desse D ele é útil que eu posso fazer essa expansão aqui nos harmônicos ele é útil que aqui nos casos pelo menos eu posso escrever o delta só como isso a propriedade do D de simetria é fácil que é D de menos K tem que ser igual a menos D de K então isso aqui fica tudo condensado se eu introduzir esse vetor D então talvez a professora Aline aí nas aulas dela possa acho que certamente vai dar alguma vamos falar mais sobre isso professor ele respondeu essa sua resposta falando o seguinte que a dúvida dele é mais a respeito das escolhas dos D e K feita na explanação do problema do Hélio 3 qual o critério para escolhê-las num problema específico olha os Ds de K você tem que fazer até aqui eu posso fazer independente do Hélio 3 certo suponho que eu tivesse L igual a 3 eu poderia ter um vetor aqui que poderia ter uma soma aqui harmônica mais geral mas o Hélio 3 na verdade ele tem L igual a 1 então quando eu faço essa expansão eu estou limitado a esses harmônicos esféricos aqui essa representação aqui é porque essa maneira de expressar os harmônicos esféricos elas têm as propriedades de simetria de cada um desses harmônicos ela está contida dessa forma que a X e K não estão combinados então isso aqui depende do vetor unitário K é o 1 mas só depende dessas componentes aqui nessa forma então essa escolha aqui qualquer sistema com L igual a 1 eu poderia usar essa decomposição aqui porque o básico dessa composição são as propriedades de simetria desses harmônicos que são contidas aqui eu não precisaria ser L3 qualquer sistema que corresponde ao estado tripleto quando a P eu posso fazer essa distinção aqui isso aqui é suficientemente geral para que eu possa obter todas essas fases inclusive as que não são realizadas pelo L3 então por exemplo essa fase planar aqui ela não existe no L3 mas ela é uma possibilidade com L igual a 1 tipo 1 da P o condutor tipo 1 da P então eu acho que isso aí eu espero que responda professor oi ele não falou nada ainda mas tem ah não eu falo que entendeu tudo bem o Henrique falou o seguinte existiria a possibilidade de uma fase FFLO no H3 no L3 se sim isso poderia ser uma fase super sólida é olha realmente você teria que ter uma fase sólido né no L3 sólido no L3 no L3 líquido olha eu não sei eu não poderia responder isso exatamente não eu não sei a resposta para isso aí o L3 em geral para você ter fase FFLO você precisa eu não eu não não saberia responder isso não realmente não saberia dar uma boa resposta para essa pergunta eu já vi essas possibilidades de realização de super sólido no L3 mas não vi necessariamente isso conectado com a fase FFLO entendeu então eu não queria não responder essa pergunta poder dar talvez na próxima aula depois eu dar uma olhada nisso com mais cuidado e responder pelo e-mail quem fez a pergunta ok e mais Matheus eu estou vendo eu consegui entrar aqui em alguma coisa que é onde dessas perguntas estão professor tem tem mais uma mas eu estou pensando aqui que a gente tem cinco minutos aqui a sala cai vai querer arriscar vamos vamos lá de repente eu não sei também é encarrado então vou lá é do Lauro também no contexto da pergunta do Rodrigo do Rodrigo ele perguntou deixa eu lembrar aqui o Rodrigo perguntou da interação que é mediada por fônons no contexto dessa pergunta como impor algum tipo específico de interação para a teoria BCS generalizada no caso de interação de Coulomb é só especificar um potencial adequado assim como a eletrofono que assume a mesma forma do operador de interação mas e se for uma interação diferente como entre spins magnéticas etc o fundamental aqui também é essa interação que é uma parte atrativa certo pelo menos para esses casos aqui a gente precisa ter uma interação atrativa a partir do momento que você não conhece as simetrias ainda dos parâmetros de ordem você precisa ter uma interação atrativa então você precisa ter uma interação que gere a interação não precisa ser toda atrativa no caso da interação eletrofono o caráter retardado dessa interação é fundamental é só para determinadas frequências que a interação eletrofono se torna atrativa se essas frequências em que ela se torna atrativa são relevantes na escala de energia dos elétrons para produzir uma interação atrativa então você pode ter uma super condutividade desse tipo mas então agora qualquer outro tipo de interação possa produzir uma interação atrativa também pode fazer com que dá origem a essas estabilidades então não precisa ser necessariamente eletrofono no caso do hélio 3 como eu falei a interação é colombiana que gera o estado quase magnético e que gera essas flutuações no spin de vida longa que são as interações que vão produzir para eletrofono com os pares então são interações basicamente magnéticas nesse sentido é isso me perguntam pela coruja porque que eu coloquei a coruja coruja parece que eu sou um ser da madrugada dorme às quatro da manhã e não vou dizer a hora que eu acordo vocês vão ficarem chocados mas é isso aí a coruja é dessa forma então tá é isso aí bom pelo menos acho que eu respondi a maior parte das perguntas e amanhã nós continuamos então com a parte da supercondutividade topológica Matheus muitíssimo obrigado aí por tudo obrigado a todos que assistiram a aula eu vi na lista de escritos que tinham os nomes conhecidos aí mas aqui realmente ficou uma coisa muito assim pessoal mesmo não consigo nem saber quem tá escrito mas é um abraço aí obrigado e até amanhã obrigado professor até amanhã amanhã tchau Aline se tiver aí é só fechar a sala né eu acho que o Luiz vai vai encerrar stop share né tchau 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 Obrigado.